Eu vou aproveitar que a gente vai sair pra jantar e eu vou gravar pra vocês o que tem na minha bolsa. O meu celular, obviamente, que já ocupa quase a bolsa inteira. O pré-requisito na compra da bolsa era caber o celular. Uma mini carteira que eu criei vergonha na cara e comprei uma pequenininha só pra colocar cartões e documento. Fone de ouvido, que eu coloquei essa capinha pra ver se eu não perco tanto ele, porque eu sempre perco. E eu nunca sei quando vou precisar gravar algo. Meu marido é meu herói. Um mini mini gloss da Dior, que veio de brinde na Sephora. Uma mini mini piranha, que dá conta de prender essa minha grande quantidade de cabelo. E o meu novo filho, o Anito, que é o meu Tamaguchi. Que agora eu tenho que andar com ele, porque senão ele morre. Já morreu, coitado.